Olá rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Hype Ronald Pra você que chegou no começo do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então tamo junto, fica com o vídeo aí, é isso O cara tá trabalhando aqui, ó Aí, é isso Então rapaziada, o primeiro desafio é fazer essa embaixadinha Só a embaixadinha E aí We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this, you are And I wonder where you are Let's stare, yes That's the part you always show Cause you're too curious Então, agora rapaziada, é o desafio do rolinho Tem que ser quatro rolinhos Pode ser quatro com a canhota ou quatro com a direita Pode ser seguido ou normal Não, 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 não O último desafio, mano Ele pode ser livre, beleza? E eu tô fazendo uma nova música Então, eu vou postar amanhã Então deixa o like aqui e se inscreve Tamo junto Not Finale Mas soltando Mas soltando E aí Para E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.